Meus amigos, recentemente eu trouxe pra vocês aqui no canal o meu react à animação do Alphabet Lore Uma história do alfabeto bem triste e cruel, inclusive Essa animação se tornou um fenômeno aqui no YouTube e hoje nós vamos conferir como seria uma batalha épica Entre a galera do Alphabet Lore, entre as letras e os nossos queridos Rainbow Friends Azubabão, Bicho Laranja, Bicho Verde, etc Um crossover completamente inimaginável e eu tô bem curioso pra assistir com vocês Mas antes da gente começar, você com certeza já ouviu pelo menos uma vez na vida A história clássica dos três porquinhos e do lobo, não é? Então se liga que esse vídeo é um patrocínio do jogo Wolf and Pigs Out for Vengeance Uma nova versão da fábula, onde a gangue dos irmãos porcos são os verdadeiros vilões E o lobo é a última defesa entre a natureza e a ganância dos irmãos Sem ninguém pra detê-los, os irmãos porcos estão destruindo tudo em seu caminho Inclusive o lobo, que atualizou seu corpo com braços biônicos carregados com todos os tipos de armamento Incluindo espingardas e bombas Experimente esse conto de fadas antigo de uma perspectiva totalmente diferente nesse jogo em realidade virtual Onde você pode se mover livremente pelo mundo através de uma mecânica inovadora de agarramento Atire com cuidado e esteja atento à sua contagem de balas Atualize seu personagem, explore o mundo junto com milhares de objetos interativos E resolva quebra-cabeças desafiadores Então corre! Clica no primeiro link da descrição e garanta já muita diversão com Wolf and Pigs Out for Vengeance Então vamos embora pessoal, já estou aqui mais uma vez no canal Game Toons Um dos melhores canais de animação do Youtube Eu deixo sempre pra vocês o vídeo original e o canal aqui embaixo pra vocês se inscreverem e darem moral lá, tá? Enfim, sem perder tempo, vamos ao que interessa 3, 2, 1, parte! Ó, já começamos aqui com a fortaleza do F Nós temos aqui o que a gente tinha na história O R, o E e o D presos Depois a gente acabou descobrindo que ele queria fazer a palavra Friends, né? Tava faltando o I aqui e o S no final Eles estão ali Ah, o I tá preso! Ah, entendi, então o I já tá aí já Será que ele vai chegar com o S? Ih, do nada começou a sair umas cores de dentro da caverna? Ah, é o N super bombadaço! Com o ponto e vírgula e pegando fogo, bicho! Será que ele vai atacar o F? Ó, o F já deu aquela olhada, aquela cara de bravo que vai pra cima do N Ih, o N desceu-lhe o sarrafo no F, mano F no chat pro F Será que o F morreu? Não, né? Aí o N tá ali em cima das cores que tão saindo Acho que ele também não tá entendendo nada O F libertou o I Será que ele vai tentar fazer a palavra Friends? Ah, ele usou o I de arma, é verdade! Ele faz isso na animação mesmo Pode crer Será que o F vai sugar o ponto e vírgula? Sugou! Tá mais poderoso do que nunca, né? Ó, pegando fogo agora Vai pra cima do N com tudo Tá, mas cadê os Rainbow Friends, mano? Ele pulou no buraco O negócio começou a... Explodiu Será que é desse arco-íris que vão vir os Rainbow Friends? Será que isso é um portal feito pelo cientista? Olha só o crossover começando Aí ele fala, o que foi isso? Aí do nada, eles tão juntos ali, ó Os amigos O que são essas coisas aqui? Letras vivas? Música de suspense Tá colocando fogo em todo mundo Mas ele... Ele ainda não é amigo da galera, né? Apesar de ter juntado toda a galera Eles estão ali meio não querendo estar, né? Ah, eles fizeram a palavra fogo Fire F-I-R-E Estão transformando todos eles numa bola de fogo Ele vai jogar na fortaleza do cara, o fogo, mano E deu a guspadeira ali Tal qual um Charizard, simplesmente, mano Corre, corre! Por que você tá correndo? Nós estamos sendo atacados Por letras falantes Hã? Falante o quê? É, eles têm dentes e fogo Monstros, se a gente se dividir, a gente consegue Salvar a nossa casa, né? A gente consegue lidar com isso É, pô, mas eles são 26, né? Mas eu acho que não foram todas as que vieram, né? Do Alze Ah lá, você e suas letras bizarras Acham que podem apenas vir aqui Pro nosso mundo e achar que tá tudo bem? Aí ele falou O seu amigo não... E não tá aqui pra eu falar morte, né? Que é D e E, né? Aí começou a batalha épica Entre o bicho do duto O E e o D, mano Fique parado Pra eu poder lidar com você E matar vocês Enquanto isso O I Na piscina de bolinha ali Sozinho Com uma cara de safado, né? Quem será que tá aqui? É, o I Ele é uma arma em potencial, né? Ah, é o bicho verde É o bicho cego É só você sair devagar Que ele não vai saber onde você tá Tarde demais Olha lá Ser cego me fez não ser tão fã de letras assim Eu sou mais o cara do Braille E eu não gosto que vocês invadam a minha casa Então tá cheio de bolas aqui Eu tô pensando Que você trabalha melhor Começou a atacar Tocou o R do nada Não terminou a frase dele Aí começou o F contra o Laranja Batalha do século, hein? O Laranja aproveita e fala pro F Que ele tem belos dentes E que é uma vergonha Que ele vai ter que matar ele, né? É, eu realmente não aprendi A ler tão bem assim Mas ninguém vem aqui E desrespeita a minha nova família Então você tá num mundo Cheio de dor, amigo Caramba, o Laranja mordeu o F Será que o Laranja finalmente vai ter O poder necessário pra derrotar o F? Que derrotou todas as letras do alfabeto? Enquanto isso O Azul Babão falando com ele ali, ó A gente tem que mandar essas coisas de volta Pra onde eles vieram E do nada a letra N ali A mais covardona de todas, né? E ela tá sem o amuleto dela Do ponto e vírgula Então ela não tem poder nenhum Ah lá, você tá sendo um covarde Batalha comigo, pô Ah, e aí? Tudo isso você tem a dizer? É, aí o cientista chega e fala assim Pelo que eu entendi As letras só conseguem pronunciar Suas próprias letras Então ele vai ficar falando N, 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 N Ah, aí ele falou assim Que com apenas seis letras por perto As opções dele são meio limitadas, né? Aí aparentemente ele criou esse dispositivo Pra traduzir o que o N vai falar, entendeu? N, 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 N Ele vai pegar, ele vai traduzir Sendo cientista ele criou esse dispositivo Aparentemente essas criaturas do alfabeto Vieram de outro mundo E o F que tá fazendo bully E mandou todas as letras pra cá Basicamente No seu caminho, olha aí Plau, pulou Quebrou o chão Ah, tá explicando o que aconteceu Olha Temos os números aqui também Não é só o alfabet lore O numbers lore aqui também A gente tem alfabetos de outros idiomas Como o grego aqui A gente consegue ver o ômega facilmente Ah, ele falou que O planeta deles tem força o suficiente Pra mandar eles através do tempo Então foi proposital Não foi sem querer que ele pisou no negócio e quebrou Ele falou assim que ele tentou aproveitar toda a força do Z Pra ver se ele conseguia se teleportar pra outros lugares Mais longe no universo Caramba, F mequetrep, mano Aí ele falou que tem o grupo dos heróis Que é o LMNOP, né? LMNOP Que tem super força e tudo mais De acordo com os amuletos, né? Mas que não foram suficientes pro F E aí ele roubou a força do N junto com o I E aí teve a força suficiente pra abrir esse portal E levar todas as letras, né? Incluindo o N Minha vida não foi sempre ser vilão Eu tava com essas letras ao meu redor e tudo mais Até que a letra O E a letra I Decidiram Fazer uma guerra Basicamente E aí o F sendo o bom amigo que era Ele começou a zoar o I E aí o I ficou pistola Toda a história que a gente já conhece Tá? Do Alphabet Lore Ele tá explicando Aqui pro Azubabão Digamos assim, entendeu? Olha lá, ó Como ele bulinou o Wii U Os caras judiaram E fizeram ele chorar As gemas que dão os poderes, né? Aí deixaram eles como freaky, né? Com uma aberração E aí ninguém gostou mais do F Tá vendo, ó? O dente quebrado dele É do bullying que ele sofreu Ele não nasceu assim E aí a última joia Que foi dropada pelo F, né? Que caiu do choro do F Foi a interrogação Que inclusive tem a ver com o final bom Que eu quero trazer aqui pra vocês No canal mais pra frente E aí ele começou a ficar mais velho E mais velho E mais velho E planejar A sua vingança fatal, entendeu? De reunir de novo Os Riendes, né? Que é tipo Amigos Só que sem o F No caso Olha lá E como as letras Se recusaram A fazer a palavra Amigos Ele trouxe Todos eles pra cá Entendeu? Aí ele falou A gente precisa parar o F Antes que seja muito tarde E é isso, entendeu? Ih! O laranja não Não tancou o F não, mano Será que vão se unir Letras e Rainbow Friends Contra o F? Seria massa, hein? Enquanto isso O cientista tá mexendo lá Tentando fazer o portal funcionar Pra mandar eles todos de volta E eu acho que agora Eles vão batalhar O N e o Azubabão Contra o F Os dois juntos Tá vendo? Caramba, crossovers Insanos, meus amigos Será que o laranja Vai conseguir usar a joia? Ou ele vai dar a joia pro N? Não, ele vai deixar o N poderoso de novo Massa Vai até nascer o cabelinho nele Loirinho, né? Muito bom Bom, agora eles são mais poderosos Do que nunca, né? São os três contra um só É o N O laranja E o Azubabão Contra o F Será que o N sozinho Deu conta, assim, do F? Bom, conseguiu criar o portal Ó, nossa máquina está completa E eu posso mandar todos vocês de volta Da onde vocês vieram Independente da onde eles estavam Ali naquele complexo de diversão, né? Ó, a letra R A letra I A letra D A letra E Todos eles sendo mandados E ficou só o F Será que o F não vai, não? Vai, deu um raio ali no F Foi um pouco diferente O N tá voltando também Será que foi? Será que eles conseguiram? É, voltaram todos mesmo Aí ficou só o N com o F ali O F E é isso Deixaram o F sozinho E o vídeo se encerra Desse jeito Com o F abandonado Ali chorando E aparentemente a animação Termina assim, meus amigos Com o F triste Né? Ele tentou ali fazer um plano Maligno Não funcionou Mas a gente sabe Que o F não é o vilão De fato da parada A letra I E a letra O São os verdadeiros culpados Pelo F ser desse jeito aqui Todo traumatizado E bem, meus amigos Esse foi o crossover Maravilhoso Entre Alphabet Lore E Rainbow Friends Quem poderia imaginar Que esse universo Poderia coexistir, né, mano? Pô, muito massa Animações e jogos Que estão se tornando Muito popular aqui no YouTube É muito legal De poder ver Essa galera toda junta Batalhas épicas ali O azul babão batendo E vem o N e o F ali E o laranja mordendo o F E o F batendo o laranja Eu acho totalmente válido Esses crossovers Mas eu quero saber A sua opinião Aqui embaixo Tá bom? Se tiver alguma outra animação Algum conteúdo legal De Alphabet Lore Ou de Rainbow Friends Que vocês querem Que eu assista neste canal É muito importante Vocês comentarem Aqui embaixo Belezinha, gente? Vou ficando por aqui Se cuidem Bebam bastante água Que é muito importante Nos anos do próximo vídeo Tchau, baias E tchau T-C-H-A-U Acho que é isso que fala, né? Acho que eu soletrei certo Tchau, tchau